Gente, tá linda, linda, linda a coleção nova da Eduardo Curte, olha de babá. Qualquer mulher aqui vai ficar linda de morrer. Dá uma olhada, olha que coisa bonita, gente. Muita peça em microfibra, tem calça, tem blazer, olha que calça fusou bárbara. Gente, olha, realmente é assim de deixar qualquer mulher enlouquecida, tá? Preços, nem se fala, ele sempre com preço bom e até em coleção nova ele tá com preço super especial. Dá uma olhada aqui, saias, você tem saias a partir de dois pagamentos de 289 mil cruzeiros. Agora eles têm de linho, eles têm de microfibra, eles têm de puro linho, de rame. É chegar aqui e fazer a festa tudo em várias cores, tá? Camisa, dá uma olhada, olha que coisa linda, isso aqui é seda, uma seda importada. Olha que bola, linda, olha que detalhe, gente, super bonita essa camisa. Tá saindo dois pagamentos de 394 mil cruzeiros e tem um monte de cores pra você escolher, com botão dourado, com botão sem ser dourado, do jeitinho que você quiser, tá? Bermudinhas, você tem bermudas no mesmo esquema, você tem em linho, como estão essas aqui, você tem em rami, você tem em microfibra, qualquer uma, não, a partir de dois pagamentos de 309 mil cruzeiros. Olha só que preço bom, tem várias, tem mais compridinha, pra você que é uma mãezinha mais comportada, dá uma olhada bem compridona. Tem várias cores e vários tamanhos pra você escolher, tá? Camisas, olha aqui, camisas em linho, olha que bonito, com uma aplicação totalmente diferente aqui, uma nervurinha toda transada, tá saindo dois pagamentos de 374 mil cruzeiros. E tem várias cores pra você escolher, essa daqui tá super bonitona também, é chegar e fazer a festa. Dá uma olhada na quantidade de blazer, baba. Agora é o seguinte, é pra você voltar e ficar aí, porque eu volto mostrando mais Eduardo Curso. Promoção só domingo, de 9 da manhã até as 6 da tarde, no Alameda Jauaperi, 1227 em Moema. Tem também na rua Alencar Araripe, 827 no Ipiranga e tem na rua dos Pinheiros, 513 em Pinheiros. Telefone é 2749255, não vai perder essa, Eduardo Curso e volta com mais.